Evangelho de São Marcos Glória a vós, Senhor Pelo sinal da Santa Cruz Livre-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Os dois maiores mandamentos Achegou-se dele um dos escribas Que os ouvira discutir E vendo que Elisa respondera bem Indagou dele Qual é o primeiro De todos os mandamentos Jesus respondeu-lhe O primeiro de todos os mandamentos é este Ouve Israel, o Senhor Nosso Deus, o único Senhor Amarás ao Senhor teu Deus De todo teu coração De toda tua alma De todo teu espírito E de todas as tuas forças Eis aqui o segundo Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Outro mandamento maior do que estes Estes não existe Diz-lhe o escriba Perfeitamente Mestre Disseste bem Que Deus é um só E que não há outro além dele E amá-lo de todo o coração E amá-lo de todo o coração De todo o pensamento De toda a alma De toda a alma E de todas as forças E amá-lo de todo o coração E amá-lo de todo o coração E de toda a alma E cede a todos os holocaustos E sacrifícios Vendo Jesus, que lhe falara sabiamente, disse-lhe Não está longe do reino de Deus E já ninguém ousava fazer-lhe perguntas Palavra da salvação, glória a vós, Senhor No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém